Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um Ana Responde, então bora lá! Como de costume, eu postei uma foto lá no Instagram e pedi pra vocês deixarem as perguntas de vocês. A primeira pergunta é uma pergunta que foi muito frequente e eu escolhi a da Willi Aniluz. Ela falou assim, vejo muita gente pedindo um vídeo seu pranchando o cabelo e você ainda não fez por medo do resultado que você vai ver em frente ao espelho ou você acha que vai trazer alguma lembrança do passado que vai te deixar triste ou até mesmo por medo, pena de alisar os cachos. Um beijo pra você! Então, na verdade, vou já esclarecer todo mundo que perguntou, eu acho que não é medo de como vai ficar, se vai me lembrar alguma coisa, não. Na verdade, gente, é porque ainda não me bateu o ânimo de fazer esse vídeo, porque é muito cabelo, então até alisar, escovar tudo, já me dá uma... Ai, aquele desânimo, sabe? Mas eu quero muito fazer ainda esse mês aqui no canal, então vamos lá, ânimo, bora gravar esse vídeo, porque eu tô muito curiosa, particularmente, eu tô muito curiosa pra ver como que vai ficar, porque, gente, tem muito tempo que eu não aliso, eu não sei, eu não tenho nem noção do tamanho que vai ficar, sabe? Eu sei que vai ficar muito grande, então eu tô muito curiosa mesmo. Louise Alves perguntou, como está a sua alimentação agora? Ainda está indo pra academia? E a Aline Santos falou, Ana, como você faz pra manter o peso? Fala um pouco da sua dieta, gostaria muito de saber. Beijos pra vocês que perguntaram. E é o seguinte, gente, às vezes vendo outro eu falo lá no meu story, se você não me segue no Instagram, me segue lá pra você ficar de olho também. Às vezes eu compartilho algumas coisas com vocês e eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre minha rotina saudável, sobre minha alimentação, como que foi toda mudança. E ultimamente eu ando mais assim no equilíbrio. Eu não tenho uma alimentação tão ruim quanto eu tinha antes, mas eu também não tô fazendo nenhuma dieta certinha e seguindo a risca, entendeu? Então eu aprendi alguns hábitos mais saudáveis e eu vou seguindo eles. E eu vou tentando sempre equilibrar. Se eu vejo que, por exemplo, hoje é segunda-feira, no final de semana eu comi muito. Então hoje eu já tô começando a voltar à rotina, já vou me equilibrando. E o principal, eu acho que é uma questão de você conhecer o seu corpo, você saber os seus limites, você saber o que é melhor pra você, sabe? Então conheça o seu corpo, vai se descobrindo e vendo o que funciona pra você, o que é melhor, o que vai te fazer se sentir melhor. Pensando sempre numa vida mais saudável, mas também não se privando demais, sabe? Eu não gosto de me privar demais. Eu como besteira mesmo, eu como as coisas gostosas mesmo. Mas depois eu vou me equilibrando, vou tendo essa rotina saudável também. Vocês conseguem entender? É mais ou menos isso. Larissa Vieira. Ana, nesse verão você pretende dar uma turistada, gravar conteúdos de viagens? Ô gente, bem que eu queria. Mas eu vou tentar trazer alguns vídeos mais que esse conteúdo, assim, de verão. Inclusive, teve uma pergunta da Cássia Silva, que é assim. Ana, como você faz pra cuidar do cabelo após o banho de praia e piscina? O meu sempre fica muito ressecado e um pouco duro. Até compartilhei com vocês que depois que eu voltei de Fortaleza, o meu cabelo tava muito, assim, ressecado por causa do vento, né? Do mar, da água salgada, da piscina, do cloro. Então eu queria trazer agora pro verão esses conteúdos mais assim. Dando algumas dicas pra vocês, porque realmente o nosso cabelo, ele sofre um pouco mais, né? Mas não é nada que, tipo, ai, vou deixar de ir na piscina, vou deixar de ir no mar, não. Mas é só você cuidar, então se vocês quiserem eu posso trazer mais dicas, assim, pra vocês. E também, né, quem sabe se eu viajar, conteúdos de viagens pro verão. C-do-ca-b-h. Ana, você pinta o cabelo? Não. Pra quem sempre pergunta se o meu cabelo eu já pintei, meu cabelo é totalmente virgem depois que eu... Na verdade, eu nunca pintei na vida, assim. Mas ele é totalmente natural, nunca pintei. Mas, não vou falar muita coisa. Valéria Alexandre. Ana, o que você faz quando está muito triste? Qual a sua relação com Deus? Beijos, amo você. Faz um vídeo falando sobre autoestima. Estou precisando muito. Um beijo, Valéria. Então, quando eu estou triste, já entra na minha relação com Deus. Que eu tento me firmar em Deus e saber que Ele é a minha força e que eu preciso me alegrar. Eu acho que uma coisa, assim, a gente tem que entender que todo mundo tem seus momentos de tristeza. Todo mundo tem algum dia que está mais pra baixo, às vezes, sem nem saber por que a gente se sente assim. Mas quando eu estou triste, eu gosto de tirar um tempo pra mim, sabe? De ficar comigo mesma. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, é o que fazer nos dias de bed. Eu vou deixar aí pra vocês. Que é um vídeo que eu realmente falo sobre isso. E, falando sobre autoestima, eu queria falar uma coisa com vocês. Eu estou pensando de trazer uma série de vídeos aqui pro canal. Respondendo perguntas de vocês e falando só sobre autoestima, sabe? Só pra gente conversar, bater um papo mesmo de amiga. Só sobre autoestima. E aí, eu acho que esse quadro vai ter, tipo, uma vez por mês. E aí, eu vou responder os e-mails de vocês. Vou ler as histórias de vocês. E o e-mail é autoestima, arroba apenasdana.com.br Se você quiser falar um pouco mais sobre a sua história, pedir conselho, enfim. Vai ser um papo de amiga mesmo. Mandem seus e-mails pra esse e-mail que eu vou deixar aqui pra vocês. Talita Ever. Como você aprendeu a se maquiar tão bem? Fez algum curso? Gente, uma coisa que muitas de vocês me perguntam é se eu fiz algum curso de maquiagem. Eu nunca fiz, assim... Tudo que eu aprendi foi vendo vídeos no YouTube. Sinceramente, foi só assistindo vídeos no YouTube. Eu já fiz um curso de auto maquiagem com a Priscila Rodrigues, lá da Atelier. Mas foi depois que eu já tinha mais técnica mesmo, sabe? Eu fiz ano passado. Foi ano passado ou foi esse ano? Não lembro. Mas, assim, eu já sabia me maquiar. Foi mais pra aprimorar mesmo. Mas tudo que eu aprendi, assim, desde o início, foi com o YouTube. Mas uma coisa que eu falo pra vocês. Não adianta você assistir o vídeo se você não praticar. De tanto ter que me maquiar pra tirar foto, pra gravar, eu fui praticando. Então, uma coisa que eu digo pra vocês é pratiquem. Tentem, se não deu certo hoje, tenta amanhã de novo. Inclusive, pra fazer esse delineado aqui hoje foi um curso. Então, eu fui corrigindo com o corretivo. Mas no final dá tudo certo. O negócio é você treinar mesmo e ir tentando. Esté Silva. Qual foi sua viagem mais legal a trabalho? Manda beijo. Um beijo, Esté. Obrigada pelo carinho. Gente, eu acho que eu gosto tanto do que eu faço. Que praticamente todas as viagens que eu faço são muito legais. Lógico que tem umas que são muito mais incríveis e tal. É sempre uma experiência nova. Toda vez que eu viajo, independentemente do que vai ser, eu sempre aprendo muita coisa e aproveito ao máximo. Essa que eu fiz pra Bonprix, gente, foi um trabalho muito incrível. A gente saiu de lá, todo mundo satisfeito, todo mundo animado. Foi muito, muito, muito legal. Os eventos dessa online também são muito legais. Quando eu posso encontrar vocês, né? Eu acho que é um trabalho muito gostoso. Quando é algum encontrinho, coisa assim. Porque eu tô podendo ir lá encontrar vocês, sabe? Eu sempre volto recarregada da energia de vocês. Poder ver vocês conversar, abraçar, tirar foto é uma coisa muito boa. Então, é algo que eu faço realmente com muita satisfação, sabe? Malfoy Cris. Nossa, gente, eu sou ruim pra ler os nomes de vocês. Malfoy Cris. Ana, você assiste séries? Se sim, quais? Beijos, Cris. Então, gente, eu já contei pra vocês, né? Eu acho que eu nunca assisti nenhuma série. Vocês acreditam? Nossa, eu fico até com vergonha. Brincadeira. Mas é porque realmente eu nunca assisti nenhuma série. Nunca me despertou aquele interesse de falar Nossa, quero muito assistir essa série. Então, eu nunca assisti nenhuma série. Então, quando vocês me perguntam Ah, qual que é a sua série preferida? Eu fico assim Então, é... Eu já falei pra vocês que eu também tenho muita dificuldade de assistir filme, né? Mas eu tô melhorando isso, vocês acreditam? Nesses últimos finais de semana eu assisti uns filmes Então eu espero ir melhorando E quem sabe comece a assistir uma série, né? Mas é que eu tenho muito medo de assistir série E aí depois eu perder muito tempo assistindo uma série, entendeu? Porque todo mundo fala Ai, que vicia você assistir a série E aí você vira a madrugada assistindo Eu fico Não, eu não quero isso, sabe? Poliana RP 2013 Qual foi a primeira coisa que você comprou com o seu trabalho de youtuber? Um beijo Obrigada pela pergunta Poliana A primeira coisa Deixa eu pensar Eu acho que a primeira coisa, assim A primeira coisa que eu comprei Que mais me deixou emocionada Foi o meu MacBook Porque eu lembro que quando ele chegou Gente, foi uma emoção Porque eu tava sofrendo tanto com o meu computador antigo Ele dava tanto trabalho E é dessa época aí Comenta aqui embaixo E eu ficava no desespero Porque eu não conseguia postar os vídeos direito Eu não conseguia editar direito Então quando o MacBook chegou Foi uma sensação tão boa, sabe? E me ajudou tanto Me ajuda, né? Até hoje Então realmente acho que Foi uma das primeiras coisas Eu não vou lembrar exatamente a primeira, assim Porque eu... Mas a primeira... O primeiro equipamento mesmo Eu acho que foi o MacBook Emily Pereira Já pensou em mudar a cor do seu cabelo? Pra tipo rosa, roxo, vermelho? Eu acho muito legal Eu acho lindo Eu acho maravilhoso Eu sempre falo pra vocês Que eu amo cabelo colorido Mas por enquanto Eu não tenho... Não sei se é coragem ou vontade Mas eu ainda não tenho essa... Sou ousadia mesmo, sabe? De pintar o cabelo de colorido Porque eu acho muito legal Mas eu sei que Eu teria um pouco de dificuldade De combinar com os looks, sabe? Mas eu acho muito legal Eu acho lindo ver cabelo colorido Que é ZJC Se você fosse um cômodo de uma casa Qual você seria e por quê? Eu acho que eu seria o quarto Eu achei essa pergunta totalmente diferente Então eu decidi responder Eu acho que se eu fosse um cômodo Eu seria o quarto Porque eu amo ficar no meu quarto Eu acho muito bom Eu amo... Arrumar não, né? Porque às vezes o quarto também é longosado Mas eu gosto de decorar o quarto De cuidar, assim, das coisinhas do quarto Eu acho que eu seria um quarto Samara Barbosa Souza Aninha, qual a sensação que tem Ao sentir que logo, logo Chegará a um milhão de inscritos no YouTube? Como é sentir que você está crescendo Cada vez mais enquanto YouTuber? Gente, eu fico até arrepiada de pensar Porque eu tava até comentando com a Letícia esses dias Porque, juro, eu sempre via outros YouTubers Completando um milhão e tal Eu achava mó legal Mas eu nunca imaginei que eu chegaria a um milhão, entendeu? Então, assim, é algo, nossa, muito emocionante De você pensar que tem um milhão de pessoas inscritas no seu canal Um milhão de pessoas ali com você, numa rede social É muito louco isso Então, só de pensar eu já fico toda, assim, arrepiada E aí o Instagram, cachos sempre lindos Perguntou O que você vai fazer quando bater um milhão de inscritos? E eu ainda não sei, gente Vocês acreditam? Lógico que ainda vai demorar um pouquinho, né? Assim, não tá... não tá aí, né? Não é amanhã Então dá tempo de pensar Mas eu queria fazer alguma coisa diferente Eu não tenho vontade de fazer uma festona Assim, tipo, balada Não, não é muito a minha cara Então eu queria fazer alguma coisa diferente Eu tenho vontade de fazer algum evento Não quer dizer, eu tô falando, mas nem sei, né? Mas eu tenho vontade de fazer alguma coisa diferente Tô tendo ideias Minha cabeça fica, assim, cheia de ideias Mas é isso aí Eu penso em fazer alguma coisa diferente Katnei Faitano Oi, Ana Você esperava que esse ano seria tão incrível pra você Como parece estar sendo? Você tá sendo cada vez mais reconhecida Beijos, amo você Um beijo Muito obrigada pelo carinho A gente sempre fala, nunca imaginei Mas realmente a gente nunca imagina, né? A gente espera Tem expectativa pra algumas coisas Mas eu tô realmente muito feliz No início do ano eu fiz É muito louco pensar que o ano já tá acabando Gente, o tempo tá passando muito rápido É só eu que tô achando isso? Eu tô muito feliz com esse ano Porque muitas das metas que eu anotei no início do ano E compartilhei com vocês Inclusive assistam o vídeo de metas Muitas já estão se realizando Outras já estão encaminhadas Outras eu ainda não cheguei lá, né? Mas é sempre assim A gente faz as metas Umas a gente alcança Outras não Mas eu acho que o importante é você Ver o que que tá acontecendo de bom Então realmente tá acontecendo muita coisa boa Fico muito feliz E é isso aí Ah, outra coisa que eu queria agradecer É todo mundo que tá mandando perguntas Gente, tem muitos comentários muito legais aqui Sério, dá vontade de ler tudo Tem uns que não são só perguntas São uns comentários fofos Eu fico muito feliz Muito obrigada pelo carinho Fiquei muito feliz, muito mesmo E gente, eu queria responder uma pergunta muito frequente Que vocês estão perguntando em fotos aleatórias no Instagram É sobre o tour pelo banheiro Por mais que seja algo simples É algo que eu tô muito feliz, gente Sério, a gente reformou o banheiro daqui de casa Eu tô muito feliz Ficou muito bonitinho Ficou muito fofo E eu queria mostrar pra vocês Tanto que eu até filmei o antes dele, né? Como que ele tava antes Pra depois fazer o tour Então, então aguardem Só faltam algumas coisinhas Armário, alguns detalhes E depois eu quero mostrar tudo pra vocês Então é isso, tá bom? Aguardem aí Ah, e outra coisa que eu queria falar pra vocês Já aproveitando aqui É que o blog, ele tá sendo atualizado Duas vezes por semana agora Com conteúdos muito legais Diferentes Então eu espero que vocês gostem Acessem lá É apenasana.com.br Toda terça-feira tem algum conteúdo diferente É de moda, beleza Decoração, cabelo E na sexta-feira Tem uma coisa que vocês vão gostar muito Inclusive, algumas de vocês já estão ligadas Que é contando a história de vocês Lá no blog Então, se você quer aparecer por lá Aparecer o seu antes e depois da transição Contando a história do seu cabelo Sua história de autoestima É só vocês irem lá no blog Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês Que tem mostrando como que faz pra você participar desse quadro e tal E eu espero que vocês estejam felizes Porque o blog é um xodozinho, né gente? Então eu espero que vocês realmente fiquem animados Que vocês continuem acessando lá E conferindo esses conteúdos E o nosso Ana Responde fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês Que a gente tenha se sentido mais próximo também, né? Porque eu acho que esse tipo de vídeo Aproxima a gente mais Essa é a sensação que eu tenho Então se vocês gostam Cliquem muito aqui em gostei Pra eu gravar mais E é isso Se inscrevam aqui no canal também Pra vocês não perderem os próximos vídeos E lembrando que tem que ativar o sininho Pra você receber a notificação Tá bom? Um beijo Muito obrigada por tudo Por todas as perguntas Por todo o carinho E tchau Tchau